Proprietários de imóveis em Itabira começaram a receber os carnês de imposto predial e territorial urbano, IPTU, referente ao ano de 2016. O IPTU 2016 está sendo distribuído pelo correio desde o dia 11 de março, sendo que a primeira parcela ou cota única do imposto vence entre os dias 11 e 15 de abril. Vale lembrar, neste ponto, o não recebimento dos carnês pelo contribuinte não o exonera do pagamento do imposto. O cidadão pode escolher a melhor forma de pagamento, à vista ou parcelado. O IPTU 2016 vem com a guia de arrecadação para pagamento em cota única do imposto, com 10% de desconto, ou em até seis parcelas, sem o acréscimo de juros ou correção monetária. Se a pessoa tem o débito com o IPTU, ela deve se dirigir ao guichê de tributação para efetuar o acordo de parcelamento, evitando que o débito seja inscrito em dívida ativa, seja posteriormente protestado e cobrado judicialmente. Em caso de dúvidas referente ao IPTU, há onde o cidadão encontrar orientações. Quem não recebeu o carnê, o IPTU em casa, como pode fazer? Eles devem procurar o guichê da tributação, da superintendência de tributação, que funciona no primeiro andar do passo municipal, no horário de meio-dia, às 18h, e requerer as guias de arrecadação.